Inspiração, coração, revolução, corpo, alma, mente Emoção, reflexão, disposição Minhas origens, origens, minhas raízes De onde eu vim, pra onde eu vou, por onde andei O que eu sou, onde eu estou, o que eu fui e o que eu sou Minha mente, alma, coração, sobre todas as coisas A música, origens, minhas raízes Minha música, a música, salvei Meu amor, minha dor, meu rancor Entre o amor e o fuzil Reflexo do Brasil A música é minha inspiração, a música é inspiração Trilha sonora no seu dia bom Trilha sonora na sua noite boa, irmão O remédio, a cura, boa arma pra guerra Qual for a sua guerra Se você caiu, levante-se Continue, insista, insista, não desista Certa vez eu não me disse, sentado no meio do fio da calçada A música é um instrumento de motivação Reflexão, é isso Vejo em você a minha liberdade Vejo em você a minha cumplicidade Vejo em você ainda meus pés no chão Vejo em você o que me fez sentir emoção Vou honrar, eu jurei Por onde você for passar, eu lá estarei Eu jurei E assim será Bem Origens, minhas origens Minhas raízes Minha música, a música Sobre todas as coisas Escolha suas armas e desce pra arena, irmão Seu karma, sua alma, seu sangue e seu pulmão De um samurai, guerreiro de jedi Que seja Em cada estrela do céu Um combatente Vai Olha no espelho e veja cicatriz Seja forte, queira ser feliz Ferido ou derrotado A espada de um soldado Até a morte ao seu lado